Intitulada nesse carnaval se prepare que eu vou usar, a campanha do governo mineiro quer evitar que as estatísticas aumentem. No estado são 34 mil casos de pessoas infectadas com a AIDS. Em Andradas, uma tenda para distribuição de panfletos e preservativos foi montada na praça 22 de fevereiro. As pessoas também recebem orientações dos agentes de saúde. Brincar o carnaval com responsabilidade. Essa é a orientação da Secretaria Municipal de Saúde de Andradas. Para falar sobre esse trabalho que está acontecendo aqui no município, eu converso com o Evandro Gonçalves Diogo, ele que é supervisor dos ESFs aqui da cidade. Evandro, como que vai ser esse trabalho que está sendo realizado aqui em Andradas? Então, a gente iniciou esse trabalho hoje, na terça-feira. A gente vai ficar aqui na frente da Prefeitura Municipal, terça, quarta, quinta e sexta-feira, durante o dia todo. E no sábado a gente vai estar, a partir das duas horas da tarde, até por volta das oito horas da noite, na Praça Municipal. A gente está muito contente com a saída que está tendo de preservativos femininos, que não é uma coisa que o pessoal tem costume, mas o pessoal está aí procurado bastante, também o masculino. E junto com isso a gente está divulgando, distribuindo os panfletos de conscientização. A gente tem por volta de uns 10 mil preservativos para entregar, mas a gente está recebendo mais material hoje da Regional de Pouso Alegre. Então a gente espera fazer uma campanha que vai abranger bem a população de Andradas. Agora, Evandro, há que se realçar a importância de se prevenir, porque a AIDS não escolhe idade, quem é a pessoa, ela está aí e a gente tem que se prevenir, não é verdade? Sem dúvida, não só a AIDS, como várias outras DST que estão, está todo mundo sujeito a pegar essas doenças sexualmente transmissíveis e para evitar também gravidez, uma gravidez indesejável, uma pessoa que tenha pouca idade e isso vai prejudicar a vida dela. Então, para tudo, essa campanha conscientiza a população. Aqui na Praça, 22 de fevereiro, e na Praça Doutor Alcísio Moscou, ano sábado, a gente está fazendo uma conscientização. Quem quiser pegar mais preservativos, que aqui no caso a gente não tem uma quantia muito grande para ser entregue, a gente orienta que procure as unidades básicas de saúde, convido a toda a população que venha, retire seu preservativo, procure as unidades básicas de saúde, que a gente também tem preservativos lá que vão ser entregues e que todo mundo curta os quatro dias de carnaval, um carnaval consciente, com responsabilidade.